Tati Quebra Barraco Detona Nego do Borel Depois de muita espera, finalmente a Fazenda 13 está no ar. Pela primeira vez comandado pela apresentadora Adriane Galisteu, o reality show da Record TV exibiu na noite desta terça-feira a chegada dos 20 participantes à sede. No total, serão 21 concorrentes ao prêmio final de 1,5 milhão de reais. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Influenciadores estão no payol do programa e um deles, o mais lotado pelo público, entrará na atração na próxima sexta-feira. Na primeira madrugada do programa, os assinantes do Play Plus já viram alguns desentendimentos e foi possível notar que alguns dos participantes não vão se dar bem. É o caso, por exemplo, dos cantores Tati Quebra Barraco e do cantor Nego do Borel. A artista já detonou o colega de confinamento e foi bastante sincera sobre o que pensa do colega do mundo musical. Em uma conversa com outros peões, Tati comentou um momento que viveu ao lado de Nego e demonstrou que não está nada satisfeita com o colega. O Nego agora, Tati, não sei o que, não sei o que e eu falei. Por que você não fez música pra mim? Isso é o que? Isso é diminuir ele ou dar o papo reto? Nunca tive amizade com ele lá fora. Tenho três fotos que postei com ele, nunca curtiu e nunca seguiu, reclamou a famosa, que disse que precisa a respeito porque algumas pessoas pensam que eles são amigos. Pra vocês que não sabem, acham que é amigo lá de fora. Muita gente acha que é e não é. Tá entendendo? Não vou ficar falando. A gente voltou da dinâmica e começou. Não, Tati, vou fazer uma música. Falei. Agora você quer fazer uma música pra mim? Por que não fez lá fora? Só agora é o momento. Ah, gente. Eu vou direcionar diretamente as minhas coisas, finalizou a peoa. O que você achou da atitude da Tati Quebra Barraco e de Nego do Borel? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo e quer se manter informado das principais notícias que passa na fazenda? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!